. 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 O barriga é realmente difícil. O barriga é realmente difícil. Só o caso do meu tipo de corrida recolhendo. Tem que matar esse burro. Esse senhor barriga aqui ó. Esse senhor barriga ele esconde. Esse senhor barriga ele esconde. Não dá pra dar um taco. Não dá pra dar um taco não. Tá lá vindo? Hum? Foi tu que a mente está essa abaixo? Na tua próxima. Não dá pra não deixar isso. Tu tá pagando pra você ó. Hum? Foi tu que a mente está essa abaixo? É nóis forte. E eu compro óbvio. Olha aí, olha aí, você só vai com o gol Não tem problema, você só vai com o gol É isso que eu vou dar uma chave, não tem uma chave que se põe Mostra o meu ponto, beleza? Isso acabou? O que é isso meu parceiro? O que é isso meu parceiro? Não tem problema, você não vai congelar Você vai com o gol Vocêate, você vai com o gol Você vai com a cabeça Você vai com a cabeça Você vai me matar Isso não. Esse aqui vai ser um professor Para os caras reviverem, eu vou subir O tempo passa pra eluseiro . . . . Opa! Opa! Há um molhado! P Rahmen a digitalização, se você não cho, credo. Valeu, pregunto! Aaker, dê o cascão hoje. Pense! También nos você unsprochenes. Vamos sobre o barril! Vejam. Naacto, grade, colar diámenos para incluir um combo de playus. Esteั bondagem eu quero! Estou fazendo eleito assim. É isso. Um dos caras que me desculpem. O que é que merece estar vivo? Estar rodando. Estar rodando. Ele não tem a porta. Fazendo tudo pra tudo vir. Tudo pra tudo vir. Agora não vir. Não vir. Não dá pra você não. Não dá pra você não. Não vai. Agora. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.